Gradato, Urma e os policiais federais participaram de uma manifestação em frente à sede da Polícia Federal, inclusive em Brasília. Os policiais cobram os reajustes salariais e a reestruturação da PF e que o presidente Jair Bolsonaro cumpra o reajuste prometido para a categoria. Após as negociações, inclusive no ano passado, foi reservado 1,7 bilhão de reais no orçamento da União. Mas após outras categorias protestarem por reajuste, o governo recuou e anunciou um reajuste linear de 5%. Os agentes federais dizem que estamos aqui a 800 dias sem nenhum tipo de reajuste. Bom, quebra de palavra ou ele falou aquilo que já sabia que não conseguiria aplicar? Marco Antônio. Eu queria começar o debate perguntando para o Piperno se ele consegue fazer um debate de gente grande aqui. de economia. Eu consigo, mas o problema é que eu não tenho interruptor para isso. Nossa. Vamos lá. Aqui é o seguinte. Aqui é o seguinte. Tem o semi-alfabeto e economia. Piperno. Piperno. Vocês estão parecendo dois adolescentes. A vontade que eu tenho de pegar 10 reais para cada um, vai lá comprar um sorvete. Não, olha só. Gente, pelo amor de Deus, vamos lá. É muito simples. Os policiais federais que estão acompanhando a gente, audiência Jovem Pan, eu tenho uma promessa de reajuste. Eles estão a 800 dias sem esse reajuste. Agora é linear, 5%. Eu pergunto. Bolsonaro, usou de bravata em cima disso? Não, não tem bravata, não tem absolutamente nada disso. O que existe é, no campo das possibilidades e do orçamento, você consegue fazer até alguma medida a reestruturação das remunerações das categorias. O que ele fez foi passar uma régua e conseguiu fazer um reajuste geral para todas as categorias. É uma régua, ponto final. A gente passou por um período pandêmico de crise por conta dos lockdowns que foram realizados nas prefeituras, nos governos estaduais e no mundo inteiro. Então, isso gera, sim, um problema muito sério. A iniciativa privada, meu caro William, não teve reajuste. Pelo contrário, teve uma crise muito séria. Muita gente perdeu o emprego, muita gente perdeu o trabalho, muita gente perdeu o contrato. Não existe esse mundo fantasioso de, ai, vamos fazer o reajuste a 10 porque você prometeu. Não, não tem isso. Isso daí, desculpa, a categoria tem que cair na real e entender que existe um limite para o governo fazer qualquer tipo de reajuste. E mais, houve uma reserva, ou melhor, uma reforma invisível do Paulo Guedes que, sem precisar do legislativo, ele realizou diminuindo o custo da máquina pública com servidores públicos. O que você está dizendo, que os agentes da Polícia Federal e toda essa estrutura da PF, que apresenta um resultado tão positivo na apreensão de entorpecentes, de armas, no enfrentamento ao crime organizado, precisam aguardar e segurar esses 5%. Você é o representante do sindicato da categoria, por acaso? Não, eu só estou trazendo para você a argumentação deles. Não, isso daí é demagogia. Isso daí é o seguinte, está fazendo... Então, você está dizendo, então, que eles são demagogos. Não, essa alegação é demagógica. Você está fazendo o seu trabalho nada além disso. O reajuste tem a ver muito mais com uma questão orçamentária e financeira do que com qualquer tipo de... Ai, então você não está valorizando o meu trabalho. Não tem absolutamente nada disso. Beleza. Piperno, vamos lá. É aquela história. O político, quando assume um cargo desse, seja de prefeito, de governador... Você tem que olhar para a realidade. Ou de presidente, ele sabe que algumas coisas ele não vai conseguir cumprir. Mesmo assim, ele promete? Veja bem, William. O presidente Bolsonaro, demagogo, ele prometeu para as categorias que atuam na área da segurança, reajuste. Ele prometeu isso. Aí, o que ele fez em dezembro? Ele pegou, então, esse dinheiro, esse 1 bilhão e 700 milhões de reais, e anunciou um reajuste, então, para todas as categorias ligadas à área de segurança, que ficaram felizes da vida. Só que esse dinheiro foi retirado de outras áreas do orçamento, especialmente da Receita Federal. A Receita Federal, que imaginava utilizar esse dinheiro, inclusive, para modernização do setor, falou, opa, não, esse dinheiro é nosso. Aí, inclusive, iniciou uma espécie de uma operação padrão. Outras categorias falaram, ô, calma lá, se tem para um, se tem para o outro, por que não para nós? Resultado, muitas categorias passaram a plentear o mesmo reajuste. O que fez, então, o ministro Paulo Guedes, que desde o início era contra o anúncio do presidente da República de qualquer reajuste. Ele pegou e falou, bom, é o seguinte, esse dinheiro, então, se a gente dividir para todo mundo, vai dar só para 5% de reajuste, e mesmo assim ainda vamos ter que buscar mais alguns recursos orçamentários, e, com isso, então, a despesa chegaria a 6 bilhões de reais. Muita gente não teve nem isso de reajuste. Ou seja, eu concordo com você, muita gente não teve absolutamente nada. Enquanto a isso, eu concordo com você. Vai mudar a lógica agora porque é o servidor público? Não, 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 a questão não é nem uma, enfim, questão de lógica econômica aí. O presidente da República, o demagogo nefasto, ele anunciou em dezembro um reajuste, que agora ele não vai mais ter condição de dar. E aí, como é que resolve? Se ele prometeu em dezembro, como é que ele não vai dar nada em abril? Você acha que essa operação ou essa manifestação da Polícia Federal pode atrapalhar os planos de Bolsonaro? Não, não, isso daí está sendo ultra enviesado, não existe isso daí. O que existe é um plano de responsabilidade fiscal que tem que ser seguido. Se você tenta, você tentou, foi articulado, mas a pressão e o lobby de vários grupos de servidores federais em Brasília é gigantesca. Então, não dá. O que o Piperno faz, e assim, eu admiro, porque a esquerda é boa nisso, você pega sempre aqui no contrapé, é na vírgula. Ah, você declarou, então agora você está moralmente obrigado a cumprir o que você declarou. Aí você fala, tá, mas esse é o tipo de alegação? Que se fosse o Lula, ele falaria, não, veja bem, ele falaria praticamente o que eu falei aqui. E o que eu estou falando aqui não é defesa de Bolsonaro, defesa de promessa do Bolsonaro nem nada. É uma defesa da realidade. Muita gente na iniciativa privada teve zero de reajuste. Pelo contrário, só se ferrou na pandemia. E o que ele está falando é, ai, não, agora prometeu, tem que cumprir. Ai, não pode. Então não é, sabe? Não é realista um discurso desse. É um discurso só para bater no cara. Só para bater no presidente. A palavra o vento leva, vale o que está escrito? Eu acho o seguinte, se você prometeu, você cumpre. E outra coisa, não é que eu me pego a vírgulas, aliás, eu vou falar um negócio para você. Ainda bem que a esquerda se prende algumas vírgulas, porque o pessoal do outro lado já se prendeu a coisa muito maior. Você sabe que outro dia eu estava até lembrando do Rio Centro. Lá vem o AI-5. Não, não, eu estava lembrando aqui do Rio Centro. Quando os caras levaram aqueles dois milicos, levaram bombas lá para explodir e colocar a culpa na esquerda. Aí a bomba explodiu neles. É mais ou menos, metaforicamente, o que pode acontecer agora. Quer dizer, prometeu uma bomba e a bomba pode explodir nele, porque as categorias ficaram aguardando esse reajuste que ele prometeu e agora não vai ter condição de dar. Não tem bomba nenhuma aí. Você acha mesmo que o servidor encara dessa forma, Marco, quando você fala que não tem bomba nenhuma? Não, não tem bomba. Existe estabilidade no serviço público, existem uma série de prerrogativas que você não tem na iniciativa privada. Pelo contrário, você tem muitos privilégios de estar no serviço público porque você foi concursado, porque você passou numa prova, tem direito adquirido a sua categoria com relação ao seu estatuto. Então, não é bem assim. Todas essas prerrogativas são esquecidas na hora de pedir um reajuste. Você já tem um monte de prerrogativas, você já tem um monte de benefício de acordo com seus estatutos. Agora, pô, acabamos de passar por um processo pandêmico e vai começar a fazer mobilização claramente com caráter político anti-governo. Não faz o menor sentido. E foi dado reajuste, inclusive. Bom, 5%. E agora, tem dinheiro para dar para o orçamento secreto, mas não tem para dar reajuste. Ah, orçamento secreto. Só uma observação. O orçamento secreto não é o presidente que destina, né, Piperno? Não, mas o dinheiro é o executivo que libera. Sim, mas quem libera o dinheiro não é o presidente, né? E o executivo é quem libera. A gente sabe que não é o presidente que faz isso. E a gente sabe que ele fez um acordo com o legislativo exatamente para conseguir maioria parlamentar.